É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Pata, qual a expectativa para o próximo Congresso Nacional da UGT? Bom, a UGT que fará oito anos nesse terceiro Congresso, e teve um crescimento muito grande, em especial na área de comércio e serviços, que era uma área que não tinha interlocução adequada, até nos consideramos, e eu falo isso com muito orgulho, os miseráveis do Vitor Hugo, carregando aquelas bandeiras esfarrapadas, mas com a nossa unidade conseguimos fazer uma revolução. E a expectativa é que com essa dimensão que alcançamos no Brasil, todos os estados e distrito federal têm as regionais da UGT, e a UGT nasceu também com uma política de quebrar paradigmas, e ao encontro da necessidade do trabalhador enquanto cidadão. Não só trabalhar e lutar com bandeiras importantes, como de benefícios, e como de salários, e como de inclusão social, mas basicamente buscando a alternativa de influir definitivamente na formulação de políticas que melhorem a nossa educação, melhorem a nossa saúde, nos dê a característica de sermos efetivamente cidadãos, construindo uma reforma política, construindo efetivamente caminhos que possam ter uma distribuição de renda muito mais adequada, que possam ter o IDH, que mensura a educação e saúde, com números adequados. Então, dessa forma, a UGT tem conquistado e tem trazido muitos sindicatos exatamente por essa característica. Além do que, na UGT não tem baixo clero, alto clero, todos nós somos do mesmo clero. Então, as alternativas de ouvir e de construir, todo mundo tem. Qualquer sindicato, qualquer companheiro ou companheira que está dentro do processo, do procedimento de crescimento de construção da UGT, participa. Então, nós teremos o nosso congresso no Anhambi, aqui em São Paulo, com certeza com mais de, por volta de 4 mil dirigentes do Brasil todo, e sinalizando os caminhos fundamentais para que nós tenhamos a construção da nossa democracia mais ampliada. Vai fazer parte disso o seminário que fizemos recentemente, comemorando o 1º de maio, seminário esse que traz muitas alternativas de reflexões, mas em especial a questão de macroeconomia, a questão de sustentabilidade, questões efetivas de cidadania. Tenho certeza que a UGT dará uma contribuição nesse terceiro congresso importante à nossa sociedade. É manifestação, hoje é manifestação, uma vida de organização.